Gente, vocês não acreditam, Ju e não, aquele que participou de vários vídeos aqui com a gente lá de Montes Claros, né? Ju e não lá de Rayane, vocês acreditam que Ju e não participou de uma competição de luta, gente? Vocês acreditam em uma coisa dessa? Pois é, hoje eu tô passando aqui pra compartilhar com vocês a primeira vez, né? Acredito, eu acho que eu nunca tinha lutado antes e vamos ver o que que rolou, beleza? Então já prepara aí, né? E já meta um dedo nesse like, já deixa um comentário aí pra Ju e não, que ele vai estar assistindo esse vídeo e vai estar lendo os comentários, beleza? Bora lá, gente! Eu vou ter que dar umas paradas de vez em quando no vídeo pra depois não dar direitos autorais, tá bom? Então bora lá! Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, Ju e não, é esse daqui, beleza? E esse aqui é o adversário dele, tá certo? Nós tá torcendo pra Ju e não, né? Que é o chegado nosso aí. Bora lá, Ju e não! Mal, mal dei um play. Cinco segundos de vídeo já deu uma lenhada dessa? De cinco segundos de vídeo? Olha só, gente, já entrou, ó, já entrou cinco segundos. Olha lá. Cinco de nada, quatro segundos, não foi isso? Vamos ver. Ó, dois, três, quatro segundos de vídeo já deu uma lenhada. Calma, Ju e não! Ó, o bicho é bruto mesmo, viu? Hum, mas se pega, Ju. Cê tá doido! Hum, mas se doido. Ai, essa pegou por dentro, cara, da perna. Cê tá doido! Relajou, não, relajou, não, relajou, não. Ó, o bichão tá com a longa, muito bom. Ó. Uh! Chegou estralar, menino. Cê tá doido! Uh, duas! Opa, sentiu, sentiu, sentiu. Essa daqui sentiu. Presta bem atenção na cara do adversário. Olha. Sentiu, sentiu, essa sentiu. Essa aí pegou bem... Oxi, oxi! Mô, Ju e não, espera, Ju e não. Ele marcou um local ali, ó, e pau! Já é a terceira carimbada no mesmo lugar, praticamente. Olha só. Ó. Moço, o bicho tá arpeado. Uh! Que que é isso, menino? Da onde que saiu essa pancada, gente? Do... O flash? Uh! No meio da cara, mano. No meio da cara. Uh! Cê tá doido! Ui, Ju e não, calma, Ju e não! Nossa, mano! Tô bem rápido, tô bem rápido. Nem eu consegui ver direito o golpe. Olha! No! Hi, 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 hi. Ui! Cê tá doido, menino! Rayan lá, torcendo aqui a gente, né, Rayan? Uh! Nossa, levou uma, Ju e não. Essa daí, Ju e não. Doeu. Ai, que bicho de maria! Levou uma. Tá doido. Devolveu 10. Misericórdia. Aí, Ju e não. Agora peguei. Hum! Sai fora, Ju e não. Sai fora, Ju e não. Caramba, bicho. Caramba, caramba. É, mas a luta não ia fazer tanto efeito, eu acho, né? É, ele sentiu mais, hein? O adversário sentiu mais. Olha, de novo, mesmo lugar, mesmo lugar. Não foi? Olha, lá, ó. Moço! Essa perna, eu acho que machucou muito, porque eu acho... Ó, pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Pelo lado de dentro e pelo lado de fora. De novo, mesmo lugar. Um, retada. Essa perna. Essa perna, com certeza, deve colocar bastante gelo. Um, menino. Cê tá... Opa! Viu tela preta. Tela preta. Sentiu. Viu tela preta. Ó, uma. Duas. Cadê? Mãe? Cadê? Mãe? Alô, som. Teste, teste. Aqui, aqui. Aqui. Voltou, aconselho. Cê voltou. Voltou. Moço, velho. Quase que... Nossa, mãe. Menino do céu. Ou, na moral, velho. Olha o tamanho do braço de junhão. Que que é isso, junhão? Cê é doido, moço. Ué, que que foi? Parou ali. Olha lá. Vai dar uma limpadinha ali e tal. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que que... Vai dar daqui pra frente agora. Moço do céu. Que situação, hein? Que situação. Ó, mediu. Já dá... Ó, de novo. Mesmo lugar. Essa perna aí. Caramba. Oxi. Uuuh, encaixou. Oi, oi. Sentiu de novo. Essa... Olha. Uuuh. Que que é isso, menino? Olha só. Uuuh. 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 Ai, uuuh. Cê tá doido. Punha. Nossa, mano. No caso de um, o juiz já para, é. Porque aqui ali, se desse mais umas três, já acabava a lua. Olha. Uuuh. Mas, essa porrada, junho. Hum, hum, hum. Cê tá doido. Menino, só. Imagina o peso do mundo, um homem desse. Meu Deus do céu. Ó. Aí já perdeu um pouco a consciência, será? Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Dá pra ir. Dá pra ir. Bora, bora. O adversário é forte, bicho. Aguentar isso tudo aí, se tá doido, bicho é forte. Bicho é forte. Uuuuh. Bem por dentro. Um pouco encaixava. Se encaixasse, era nocaute. Ixi, nossa senhora. Boa, mas junho não é rápido, cara. Junho não é rápido. Ixi, não. Pegou. Agora foi. Ixi, não. Ai, 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 ai. Cê tá doido. Oh, menino. Cê é doido, junho não, cara. Parabéns, velho. Parabéns. Se tem eu, fiquei com medo de cê. Cê é até doido, menina. Ave Maria. Parou logo ali. Se não ia quebrar, era tudo. Jesus, amor. Pô, esse carinha é forte, viu? O carinha é forte. Levantar o junho não, bicho. Cê é doido, moço. Aquilo ali deve ser pedreiro. Oh, menino. Parabéns, junho não. Parabéns, junho não. Parabéns toda a equipe. Parabéns todos aí do evento. Oh, Rayana. Oh, Rayana, hein, gente. A Rayana aqui, ó. Salve especial para a Rayana, para toda a equipe aí do junhão. Também salve especial aí para o adversário, que foi muito forte, né? Para poder encarar aí, para poder chegar junto. É qualquer um que encara não, gente. Então, junhão aí, menino. Cê até é doida de rocha. O murrão, cê até é doido, moço. Quem diria, hein, junhão? Nunca imaginei, velho, que eu ia ver você lutando. Eu curto bastante essa questão aí de assistir, né? As lutas e nunca imaginei ver junhão, cara. Moço. Lutando na competição e ainda ganhando. Que maravilha, né? Aí, Rayana. Tá muito orgulhosa, né? Tá muito orgulhoso aí desse cara. Junhão, tamo junto, cara. Sucesso aí, né? E tô aguardando a próxima luta, tá certo? E aí, gente? O que vocês acharam aí da luta de junhão, gente? Moço do céu. Foi bem da hora, hein? Foi bem da hora. Rayana, deu pra ver que Rayana tava bem apreensiva, né, cara? Mas agora, com certeza aí, já tá de boa. Deve foi tomar aquele açaí, né? Passar um gelinho e boas que, com certeza, ficou a mil, né, moço? Cê até é doido, moço. Parabéns aí, toda a equipe. Tamo junto, junhão. Sucesso, cara. E comenta aí, gente. Deixa aí uma mensagem bem bacana aí para o junhão, que se saiu muito bem. Mesmo em questão, a hora que eu tava levando os golpes, o contra-golpe dele foi perfeito. Ó, ela protegeu, protegeu, protegeu. Protegeu todos ali, cara. Praticamente todos. Mas a hora que a mão entrou, ó lá, protegeu. Ó lá, a hora que entrou. Ah, moço, ainda bem que o juiz ali, ele já ficou parando algumas vezes. O que que se eu deixasse, imagina se eu, se deixa, olha. Olha só, imagina se realmente deixa o bicho pegar. Cê até é doido, cê até é doido. Ainda bem que ele dá uma parada ali, senão não ia durar muito essa luta aí não, viu? Misericórdia. Moço, agora essa daqui do canto. Essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Ó. Vou falar que isso é a verdade. Aqui, ó. Aqui. Ou aqui. Se tivesse continuado, já era tela preta, viu? Não, o que que cês acham? Olha, já era tela preta. Ô. Cê tá doido. Ó, ele é só o peganar. Pega o peganar. E esse cara é forte, moço. Esse cara é forte pra caramba. E ele é muito resistente. Tá vendo que não saiu nem sangue? Olha lá. O cara parece que não levou nenhuma pancada, bicho. É forte demais. Cê doido. Eu com uma dessa daí, eu já tava no CTI. Olha só. É forte, pene. Parabéns aí ao adversário. Que o bicho é forte também, viu? Mas o Juinão atacou. Juinão, Michel. Cê tá afiado, viu? Uh, ó. Se tivesse entrado certinho essa. Olha só. Ele conseguiu por dentro, cara. Olha. 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 Mas por pouco. Porque esse bate encaixado, já era. Eu não entendi muito esses murros aqui. Mas foi massa. Ó. Meio que bateu, meio que aberto, né? Ô, Juinão aqui. Ô, Juinão. Cê tá doido, moço? Moço. Dá medo. Não. Não. Hora que eu para. Não. Olha a cara do homem, gente. Misericórdia. Olha. Dá até medo. Olha a cara de Juinão aqui, bicho. Cê doido. Juinão aqui. Ele pegou a árvore. Pem. Não. Cê tá doido. O trem chega a estremecer. É tudo, moço. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Tô exagerando, não. Juinão. Pegou a árvore. Olha a cara. Meu Deus. E vem. Cê tá doido. Cê tá doido. Meu Deus do céu. Olha como pegou a árvore. Olha a cara. Olha a cara. Não. Olha a cara. Uia. Moço. Não sei. Juinão do céu. Ainda bem que o juiz parou, Juinão. Uia. Não. Cê tá doido, moço. A hora que o Juinão pega a árvore, menino. Ó. Pau. Cê tá doido. Meu Deus do céu. Misericórdia, viu, gente? Olha a cara do juiz aí. Olha a cara do juiz. Ele viu que o negócio ali foi feito. Olha lá. Olha lá. Ele viu que o negócio ali o bicho pegou. Mas naquele momento o bicho pegou, né? Olha a cara do juiz aqui nesse momento, cara. Olha a cara. Ele viu que ele se deixasse mais um pouco. Mas ainda bem ali que ele sabe a hora certa de realmente estar parando, né, gente? Profissionalismo sempre. Vou te falar a verdade. Que o negócio ali foi... Foi... Foi bruto, hein? Olha a comemoração de Rayano. Olha o Rayano. Vou até ver aqui o replay. Olha o replay de Rayano. Orgulho. Orgulho. Nossa, aí. Dá o Juinão. É isso aí, cara. É isso aí, gente. Mas é isso. Deixa aí um comentário bacana, né? Para aí toda a equipe do Juinão aí. Para aí esse evento. Isso é muito importante. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Mete um like aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Vou ter que tomar uma água ali que eu cheguei cansado de ver que o bicho aqui pegou, viu? Tamo junto. Tchau, 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 tchau.